Música 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 Galerinha do youtube, beleza? O que que fala que foda do 3 player Com mais vídeo canal? Começamos intenso né? Agora vamos ter que entrar Na nossa guerra Nossa mano amigo Go! Oh! Música Carino a féte! Boa! Olha o nosso amiguinho aqui Eu não tenho uma arma doida Eu não tenho uma arma doido 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 Vamos lá Mas tem bloco de guerra Olha só uma coisa Tá no boco amigo, tô chegando Vamos lá Vamos lá É que o senhor fez o seu subo Que nós temos retornado o Red Square Você vai reportá-lo de aqui De aqui em cima Pronto, já era Agora todo mundo pode vir E não temos ninguém E vamos invadir essas merda aqui E vamos invadir essas merda aqui E vamos invadir essas merda aqui Vem aqui gente Legal Não tem ninguém pra me ajudar Vem logo Que merda Tem ninguém aqui Tem ninguém aqui Tchau 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 O que é isso? 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 morrer morreram o que vem gente a gente mata esse filho da mãe uma égua vem aqui matou o filho da mãe e cuidado que tem gente por ali Kennedy Kennedy noooo boa boa gente boa 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 vamos lá morreram que merda bom galera acho que todo mundo é morrer aqui não só sinto isso vamo lá galera tem medo não vamo atacar vamo atacar vamo atacar não tem ninguém aqui ou coisa me cheira merda como não tem ninguém aqui mano como assim não tem ninguém vamo 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 que bosta ah aqui eu lembro tem cuidado gente tem cuidado você vem vamo lá vamo entrar ali dentro vamo vamos vamo vamo go 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 vamo gô go 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 gô ee soldados vamo chega aqui e vamos acabar Bom galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem seu like Então tá, falou e bye bye